Fortaleza Consciente vai novamente renovar Tem gente nova chegando e merece seu lugar Gente séria preparada, dedicada e competente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente Vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor Vai cuidar bem das pessoas, como Lula ensinou Ele é sério e preparado, dedicado e competente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano, traz com ele, toda a força do PT Do PT, isso faz a diferença, isso faz acontecer Lula, Dilma e Luiz e Iane, lhe deram apoio total Pois sabem bem que é um ano, é um cara especial Vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor Vai cuidar bem das pessoas, como Lula ensinou Ele é sério e preparado, dedicado e competente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente Vai cuidar de Fortaleza, vai trabalhando com amor Vai cuidar bem das pessoas, como Lula ensinou Ele é sério e preparado, dedicado e competente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente É um ano pra prefeito, esse cara é diferente